E aí E aí Nós Há Platinovich hoje é dia de raio de bem Hoje é dia de fazer platina foi lá na praia E aqui na Bill Reserva galera Eu achei uma bazuca tropa com a minha outra conta Galera lembrando Vocês a tropa eu ativei a opção Seja membro do canal tá bom? Quais são as vantagens que você vai ter sendo membro do canal Platinovich? Vou falar para vocês Olha só a bazuquinha Platinovich Isso sem usar cartão Só usando a cabeça Bazuca, rock de baixo De PVP e também peitoral de energia Que é melhor do que isso Platinovich Trouxe até uma conta Uma comida ali para outra conta Ela me dá stand de loot e eu simplesmente dou Comida em troca de comida A outra conta é tão magrela Sabe aqueles palis só o chassi do grilo É a minha outra conta galera Faz tudo por comida Não importa O que seja o Platinovich faz praticamente quase tudo Vou falar tudo né Quase tudo por comida né bem Ah mas é gordo que faz isso Não Platinovich gordo Come muito só que a barriga enche bem Já o magrela chassi do grilo Não enche Platinovich pode morrer comendo mas a barriga não enche nem engorda também É isso que é a raiva que dá né tropa Essa minha outra conta tá do mesmo jeito galera Pode comer, vai morrer comendo mas não vai engordar né bem Então Platinovich qual vai ser as vantagens Para você que quer ativar a opção seja membro do canal aí tá bom Bom galera as vantagens que você vai ter Bem como eu sempre falo para você né galera A questão de agulha amarela Tomar aquela cervejinha né bem Aquela finguinha no final de semana né Platinovich Então galera eu vou postar vídeos aí exclusivos para quem é membro do canal tá tropa Vou postar vídeos exclusivos aí Da minha hora de lazer né galera Durante o final de semana meio de semana O que que eu faço aí nas minhas horas de lazer E resumindo né tropa o que que o Alpha faz fora do jogo né bem Então se você quer acompanhar a vida do Alpha aí É só ativar a opção seja membro tá bom Lembrando também galera você vai ter acesso aos vídeos aí antes de ser postado Ou seja você vai ter acesso aos vídeos aí Você vai poder assistir o vídeo primeiro do que todo mundo tá Você também vai ter um simbolozinho de destaque no seu nome aí Quando você for comentar nos vídeos alguma coisa tá galera Sempre quando você comentar ou que você falar alguma coisa no chat Ao vivo aí quando estiver fazendo live Você vai ser destacado aí tá bom tropa Você também vai ter acesso a emojis e gift bem É isso mesmo Platinovich E para você que é membro aí durante um mês Você vai ter um tipo de emoji Para você que já é membro dois meses você vai ter outro emoji Para você que vai ser membro já há três meses você vai ter outro emoji Para quem é membro há quatro meses vai ter outro emoji né galera Cada emoji um pouco mais avançado Por que galera sempre quando você comentar alguma coisa todo mundo vai saber que você É um membro aí há bastante tempo Vamos Dá que explode bem Mais para frente também Vou adicionar mais coisas aí tá tropa E tem muito mais novidade no canal galera Que tá por vir aí tá bom Então se inscreve no canal se você não é inscrito bem E deixa o seu like Platinovich Vou deixar meu Instagram também tropa Aqui na descrição do vídeo E também no comentário em destaque tá tropa Vou deixar o comentário fixado aí com o nome do meu Instagram Lá no Instagram também tropa A partir de segunda-feira eu vou começar a postar stories aí Sobre o jogo ou novidades Algumas coisas de novidades do canal tá tropa Então se você não me segue no Instagram bem Já corre lá e segue o Alpha Platin Deixa o like no vídeo Platinovich Hoje eu tô bem animado né galera Lembrando também tropa Tem um servidor que abriu ontem aí tá tropa Até amanhã você ainda pode entrar tá bom Lembrando que a partir do terceiro dia ninguém mais vai poder entrar galera Porque aí você vai ser considerado ruchador tá Outra coisa também Outra coisa também galera Você não vai poder entrar com outra conta viu tropa Por que galera Porque o nome das pessoas que entrarem no servidor Primeiro, segundo e terceiro dia Vai ser tudo anotado tá galera Vai ser tudo gravado Então a partir do terceiro dia Quem não tiver esse nome que já tá marcado lá Já tá gravado Eita já apagou o raid bem Olha o loot Platin Já apagou o raid Platinovich Vamos continuar raidando agora né Então galera A partir do quarto dia Quem entrar no servidor E não tiver o nome na lista lá Vai ser excluído do servidor tá bom Segunda-feira tropa Eu vou fazer live aqui nesse canal principal tá tropa Vou fazer live de leste tá bom E também vai ser sobre o servidor lá Que a gente abriu ontem tá galera Então se inscreve no canal Se você não é inscrito a partir de segunda-feira Também vai ter uma live muito top aqui nesse canal galera Pra agradecer vocês aí né tropa Aos 47k de inscritos que já tá pra chegar também Já tô desde já galera Agradecendo a cada um de vocês pelo apoio tropa E isso me motiva muito galera Cada comentário que vocês deixam E também aquele like de agradecimento né Pra Tinovich Eu também agradeço muito vocês galera De coração mesmo tropa Se vocês acham que o Alpha tá fazendo um bom trabalho Não se preocupa Tinovich Porque isso não é nem o começo Vou melhorar muito mais aí né galera Eu estou só me aquecendo bem Olha só galera Já apagamos o raid aqui Agora a gente vai continuar raidando essa base O que que eu vou fazer Eu vou levar esse loot Um pouco de loot lá pra base já de raid Porque eu tenho que dar liberação galera Então eu vou dar liberação ali em cima da cama Agora cadê minha cama? Ah tá lá tá pra frente Vou dar liberação Não tá ninguém no repórter Eu vou fazer, sai da frente bichinho Olha o coelhinho que eu falei ó Sempre atrapalha a gente gente Já que eu tenho que ir na base Já vou levar o loot né tropa Então galera Já voltei lá na base Desdei liberação de novo Com as bombas travadas aqui né bem E agora vamos continuar o nosso raid né Com certeza o gabinete tá ali né Colocar 3 dinamite Ah vamos Cuidado que explode bem Ele explodiu o gabinete Boa Gabinelso Era uma vez a base do Platinovich Nossa base é minha bem E já abriu a base no meio também ó Quebrou nem porta tinha ali Pegar o Oxlute Enquanto fabrica o Gabinelso Pra quem não sabe o Gabinelso É gabinete viu Platinovich Platinovich Deixa o like no vídeo Platinovich 1k de peça Meu Deus do céu Bom pelo menos a bancaleta avançada né Só espero que tenha uma loot de raid né galera Ó vamos Cuidado que explode bem Explodiu aí Platino sua base é minha bem Era uma vez sua base não Agora vai pra praia Bom ainda não né Porque eu ainda não matei ele Vamos ver se eu acho ele aqui Só foi falar o prejuízo que apareceu bem E aí Platinovich Preparado pra ir pra praia É Platinovich Você vai pra praia de Acapulco É pra lá que você vai bem Agora vou ser diferente Vou fazer diferente aqui né tropa Primeiro que eu vou fazer Procurar a cama na base Não vou fazer igual no vídeo anterior Pra quem assistiu o vídeo Sabe que a merda que o Alpha fez Não é merda não Platinovich Sempre fazendo platinagem né galera Sempre Platinavich Platinagem não é platina né Bom galera Pra você que não sabe como Que entra no servidor tá tropa Ontem eu postei o vídeo pra vocês aí Ensinando vocês como que entra lá no servidor tá bom Mas também eu vou deixar aqui nos comentários do vídeo É aqui na descrição do vídeo O nome e a senha tá tropa Lembrando que o último dia pra você entrar é até amanhã galera Depois disso ninguém mais vai poder entrar Pessoa que não entrou no servidor ainda Não vai poder entrar de novo tá bom Então outra coisa galera Tem muita gente que tem estratégia né Entra no servidor só pra anotar o nome E depois fica off né E aí vai entrar de novo só depois no final Não vai fazer isso também Platinovich Por que? Porque se você ficar sem jogar Você vai ser considerado usando essa estratégia tá galera Então você vai ser banido da mesma forma a partir da hora que você entrar no servidor Tá bom? Então não pense em ser esperto Platinovich Como vocês sabem o Alpha nunca perde Não é mesmo? Pra ti Deixa o like no vídeo Platinovich E se inscreve no canal né Eu vi o Estatística Estatística Olha pra você no gaúcho falando bem Eu vi umas estatísticas aqui no YouTube galera 40% das pessoas que assistem os vídeos não é inscrito no canal Platinovich Quer tomar o raid pelo gabinete Platinovich Não né Pois é então se inscreve no canal Platinovich Você sabe que o Alpha faz macumba e funciona né Pra quem é antigo no canal sabe das macumba dos drop aí da bazuca Drop aí da C4 E sempre dava certo né bem Então Platinovich Tenha medo da macumba do Alpha Porque se eu quiser acender uma fogueirinha aqui bem Não vai queimar a bunda não Platinovich Você vai tomar o raid pelo gabinete Pra hack viu Brincadeiras a parte né Platinovich Porém uma coisa séria Se inscreve no canal Platinovich Bom galera eu vou juntar esse loot Que eu vou mostrar pra vocês todo o loot primeiro Vou começar a juntar o loot aqui Aí eu mostro pra vocês já no final galera Todo o loot que eu consegui Mas eu consegui muita coisa aqui né Trop Pagou o raid umas 3 vezes né Então na verdade eu fui Recebi Do próprio dono da base Pra poder raidar ele mesmo né Lembrando vocês né Trop Que eu vou É trazer a série do começo ao fim aí Jogando solo Nesse novo Nesse servidor que eu abri pra vocês E acabando esse servidor já vai ter outro também tá Então sempre vou abrir É abrir servidores pra vocês galera E pra quem É filmar hack Esse tipo de coisa no servidor galera Primeira coisa Corre lá Grava o hack Esse tipo de coisa E já manda pro Alpha Lá no Instagram tá Trop Na mesma hora eu já mando Lá pro DM E ele já corre banir Pra que o O cara não fique atrapalhando O jogo dos outros tá Se você ver alguém usando hack Ou se você ver alguém Jogando em duo Rapaceando alguma coisa Galera corre Vai lá e filma E já corre mandar no Instagram do Alpha Lá que o cara vai ser banido Na mesma hora tá bom E meu Instagram Como eu falei pra vocês A minha outra conta Como eu falei pra vocês A skin ali ó Eu não posso nem equipar essa skin aí Por causa da Do lag né Tropa Larga bastante E essa mochila ali galera Eu consegui ela com um ticket de graça Que eu ganhei do jogo Com essa outra conta minha Que eu tô jogando agora Essa conta que eu já rodei Um milhões de vezes Pra pegar aquela mochila E não consigo pegar Tropa É infelizmente é desse jeito né É leste sendo leste né Pratinovski Faz de tudo pra você recarregar no jogo né Pra quem não assistiu o vídeo de ontem também galera Eu postei o vídeo aí do drone tá O novo drone que veio aí no leste Pra você que não assistiu ainda Corre lá e vai assistir o vídeo tá bom Então é isso aí Voltei aqui só pra pegar o resto do loot E também já aproveitar e weepar a base aqui tá Outra conta né Intrusso dessa vez Porque eu não precisava Na verdade eu acho que ela tá dentro do carro ali Eu até esqueci Ela deve tá deslogada dentro do carro Tropa E também quando você desloga O personagem cai no chão né Mas na outra conta Acho que tá dentro do carro ainda Não deslocou É só weepar esse daqui agora Cuidado porque não tem espinhos na sua sangra Eu acabo morrendo aqui ainda Eu já quebrei minha cama Prontinho Curação do chão Beleza Quer ver que vai ter espinhos na curação do chão? Acho que não É não tem não Weepar é ficar olhando galera Porque as vezes cai luxo lá de cima né Algum luxo que o cara esconde Alguma coisa assim E tem gente que esconde o luxo Só que esquece né Que se você pega alguma vez Você consegue weepar a base A mesma pessoa que não joga há muito tempo galera Joga há pouco tempo Aí não entende dessas coisas né Mas então é isso lá pro vídeo Vai ficando por aqui Se inscreve no canal E deixa o seu like no vídeo Bem compartilha o vídeo com seus amigos Tamo junto a nós Valeu e tchau Obrigado Fui Deixa o like Tchau